Aham, aham Fim de semana chegando, eu quero comemorar Mas o caro tá pegando e eu vou me refrescar Tive uma ideia que ninguém vai recusar Uma festinha que vai dar o que falar Com o Juru Pica na mão, se liga nessa questão Chega uma hora da galera extravassar Festa na oficina Abra a Juru Pica Chega os mangas mila Tô curtindo a vida Mas tem um porém, se liga no detalhe pra ser original Juru Pica de Nali, ela é toda dourada e não tem garrafão Tem a marca na tampa, abre o olho meu irmão Festa na oficina Abra a Juru Pica Chega os mangas mila Tô curtindo a vida Festa na oficina Abra a Juru Pica Chega os mangas mila Tô curtindo a vida Aprecie com moderação Tô curtindo a vida Tô curtindo a vida Tô curtindo a vida